E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que me acompanha aqui no canal, você é muito bem-vindo. Para você que está chegando pela primeira vez aqui, muito bem-vindo também. Eu sou o Cadu Rinaldi. Todos os dias eu subo aulas aqui, trazendo conteúdo técnico para que você aprenda com lógica e com razão. Entender a causa do movimento do gráfico e assim compreender o preço para que você tome uma atitude. Ou seja, aqui você vai aprender como analisar o gráfico e, como consequência, como operar o gráfico de uma forma profissional. Entendendo os movimentos, entendendo as anuâncias das regras que nós temos que seguir quando vamos fazer uma análise do gráfico. A leitura gráfica feita em suporte e resistência que dá certo. A leitura gráfica feita em tendência que dá certo. Porque o gráfico nada mais é que uma visão técnica. Onde você entende tecnicamente como o gráfico trabalha, como o preço trabalha com base de uma causa. Tá bom? Então, você que está chegando pela primeira vez aqui, já deixo um presente para você. Eu deixo um e-book totalmente gratuito para você baixar, para você fazer download, para você estudar. São 36 páginas aqui onde eu falo dos 16 padrões de vela que eu utilizo. Padrões de candle que eu utilizo todos os dias. Existem só eles? Não. Existem números, mas esses são os que eu mais utilizo. Aqui também, ó, você pode entrar nos links, inclusive para fazer o download. Nos links que estão aqui no meu canal do YouTube. Aqui você vai encontrar o link do WhatsApp, o link do meu Instagram, o link da aquisição do treinamento. E o link para o canal do Telegram, tá? É só entrar aqui, você vai ver abaixo dos vídeos também, na descrição dos vídeos, para ter oportunidade, assim, de fazer o download. Tá bom? Aqui no meu canal do YouTube. Quando você abrir o canal do Telegram, abriu o canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, a mensagem fixada. Tem a mensagem fixada aqui em cima do canal do Telegram, onde você pode baixar e fazer o download, tá? Na questão de postagens, não é nem mídias, nem arquivos, é em postagens. Clicou em mensagem fixada, vai abrir aqui dois links, ó. Nesses links você pode clicar e fazer o download. Este link aqui, você baixa aqui na própria página. Aqui ele vai abrir uma nova página aí na categoria da sua navegação para baixar. Então, você escolhe qual é a melhor forma. Baixa. Aqui você vai ver recado dos alunos e as aulas que eu subo para o canal do YouTube. Então, por exemplo, aqui, ó, o Evandro, batendo meta, né, acessando aqui as suas aulas, ó, mandando resultado. Agora, descansar, curtir a família. Aqui também o Jefferson batendo meta. Depois o Jefferson falou, assim, que mais um dia positivo, trabalhando pelo ATC. Ele falou, assim, que agora, sim, as coisas começaram a encaixar. O Jefferson faz pouco tempo que está no treinamento e agora é todo dia positivo, né. Então, quando ele veio para o treinamento, existe uma transição. Então, existe o conhecimento que você tem, existe um ponto intermediário e existe aquele ponto que você começa a chegar no nível. Então, é um processo. Você sai do ponto A, vai para o ponto B e ele estava no ponto B. Um dia ganhava, um dia perdia, ficava no empate. Agora, ele já partiu para o ponto C. Qual que é o ponto C? Onde ele já está saindo todo dia positivo. Se, olhar no passado, anteriormente só era negativo e depois de um pequeno processo, ele já está do ponto A para o ponto B, perfeito. O que eu quero dizer para você é que ninguém sai do ponto A para o ponto B. É um processo, tá. Primeiro você vai começar a corrigir os seus erros, vai começar a entender o que você faz de errado no gráfico. E aí vai encaixando dentro do método, das teorias, de tudo aquilo que você se aprofunda de forma técnica no gráfico para aprender. Tá bom? O Jefferson está aí, já batendo método do dia. As aulas que eu subo, se você ainda não assistiu, por gentileza, assista essas aulas. Bom dia, professor. Graças a Deus. DEMERQ 4x1. O Silvio aqui, batendo meta 10x2. Aqui um pequeno vídeo, ó, do Joaquim, batendo 3x0, fazendo sua meta. Aqui o Marcelo, batendo a meta, como sempre. Marcelo que ainda é aluno novo, por incrível que pareça, né. Aqui o Eduardo também, ó, batendo meta. Olha só o testemunho do Eduardo, que interessante, ó. Por isso que vale a pena você ensinar, ó. Bom dia, professor. Aqui é o aluno Eduardo. Comprei seu treinamento um mês atrás e faz tempo que ganho dinheiro no mercado. Mas nunca conseguia bater 3 dias de consistência. Olha só. Ele já é um aluno experiente. Ele já é uma pessoa que está no mercado já com certo conhecimento. Mas ele não conseguia ser consistente. É ganha, perde. Ganha, perde. O que ele quer dizer é o seguinte. Eu consigo ficar positivo num dia, no dia seguinte eu perco. Eu fico positivo num dia, no dia eu perco. E ele entrou faz um mês, estudou, passou pelo treinamento, começou a fazer a manutenção e agora começou a aplicar as técnicas. E aí ele está falando aqui, ó, que é 3 dias de consistência. Mas com o seu treinamento foi assustador. Alguns erros que eu fazia. Ele quis dizer aqui que com o treinamento foi assustador. Alguns erros que ele fazia, ele conseguiu enxergar, aprender. Que Deus te abençoe, você e sua família, rumo ao topo, gratidão. É isso aí. É isso aí, Eduardo. Agora é o seguinte. Entendeu como funciona realmente a análise gráfica? Aprendeu o método que o Cadu ensina? Agora é todo dia fazer a mesma coisa. Aqui é o Rivanildo. Bom dia. Exatamente, né, Rivanildo. Conhecimento, poder. E assim por diante, ó. Então você entra aí, baixa o seu e-book, inteiramente grátis. Tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida em relação a treinamento ou algo que você queira? Só mandar uma mensagem via direct pra mim. Lembrando que eu respondo quem me segue. O meu Instagram é o Cadu Rinaldi. Tem o link do treinamento aqui, assim também como o meu WhatsApp aqui, né. O mesmo link. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Então o seu acesso é vitalício. As dúvidas sanadas diretamente comigo por um baixo custo. Tá bom? Dados, recados, vamos para os gráficos. Vamos ver o que os gráficos tem a nos oferecer hoje? Então vamos lá. Opções. Ó. Primeiro ativo. Aldicad. Vamos ver o Aldicad aqui. O que ele tem a nos oferecer. Olha que candle gigante, né. Olha que candle gigante. Então o Aldicad chegou aqui nessa região. O Aldicad, ele já mostra aqui. É praticamente aquilo que o ativo quer nos mostrar. Quando você olha um ativo desse tamanho, pessoal. Qual é a expectativa que você acha que o ativo quer que você trabalhe? Quando você vê um candle desse tamanho assim. Você acha que o gráfico, ele tem uma expectativa de você fazer o quê? A expectativa é justamente para que você faça trabalhos de venda, não é? Se você pensar em uma visão majoritária, o que seria uma visão majoritária? Uma visão financeira mesmo. Os candles que aparecem no gráfico, eles vão demonstrar o volume financeiro que está ocorrendo naquele tempo de período de negociação. Então você consegue ver através dos ativos, através daquele período de análise, qual é o desejo financeiro do mercado. E aí você entra, vê um candle desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho aqui. Você começa a entender, qual é o desejo financeiro do mercado? É venda? Não é? Você tem alguma dúvida que o mercado quer ser vendido? Vou fazer a pergunta de novo. Você que talvez está ao vivo aqui no chat, você pode responder para mim. Ou depois no treinamento aqui. Tá lá, fechou. Ou depois você, que está assistindo a aula agora aí, depois que ela já encerrou. Dá uma olhada. Você tem alguma dúvida em relação a este candle? Você tem alguma dúvida em relação ao que o mercado quer fazer aqui? Depois que você olha isso aqui. Você tem alguma dúvida? Não, né? Não. Então você tem já aqui, através desta análise, o entendimento que o mercado quer fazer o quê? Venda? Olha que interessante. O mercado quer fazer venda. Se eu tenho uma região que é de resistência aqui em cima e eu tenho uma região que é de suporte aqui embaixo, eu já começo então a entender o gráfico, dividindo e entendendo as possibilidades que ele pode fazer. Se ele pode ser vendido aqui na parte de cima, aqui na parte de baixo ele pode ser comprado, quando eu chego aqui na região de equilíbrio dele, eu vejo o quê? Novamente ele trabalhando uma possibilidade de venda. Ele chega aqui, deixa uma região, uma possibilidade de venda. Qual é a melhor possibilidade de entrada aqui para mim? Então, é óbvio que são nas regiões de equilíbrio. Ou eu ter uma possibilidade de compra nessa região ou uma possibilidade de venda nessa região. Porém, quando eu chego aqui, o preço não está lá. Quando eu chego aqui, eu não sei como o preço está trabalhando nessa região. Eu sei como o preço está trabalhando nessa região. Então, eu vejo o gráfico fazendo um movimento, deixando um padrão bem definido aqui de candle nessa região, com a possibilidade de venda novamente, porque é isso que o gráfico quer fazer. É isso que o gráfico quer fazer. Ele quer ser vendido. Você tem dúvida quanto a isso? Não, né? O Cadu chega aqui, bate o olho, faz algumas análises, ó, preço voltando na região. Ele vai ficar voltando nessa região. Ah, Cadu, mas o preço aqui, ele pode trabalhar comprado? Sim, como eu te disse, ó. Aqui é região de equilíbrio, região de equilíbrio. A partir do momento que ele rompe essa região, ele pode buscar essa liquidez. E depois ele pode romper aqui e buscar liquidez lá para trás. Eu não sei o que acontece lá no mercado. O que eu sei é que nesse exato momento aqui, enquanto ele não romper essa região aqui, ó, eu vou trabalhar vendido. Por quê? Olha isso aqui, pessoal. Olha a força do mercado. Olha o posicionamento no mercado. Eu não tenho dúvidas do que o mercado quer fazer. Agora, o mercado vai para onde o grande institucional quiser. Se ele entrar com preço aqui, com volume, com força e romper essa região para ir buscar região mais acima e continuar rompendo, ele vai fazer. Aí é um desejo institucional, tá bom? Ah, mas nós estamos em OTC. É aquela velha teoria que eu falo para vocês. Para mim, OTC nada mais é que um dia do mercado aberto espelhado aqui para nós. E aí, nesse dia, isso aconteceu. E aqui, ó, exatamente uma abertura de mercado. Velas como essa são velas de abertura de mercado. Tá? Então, geralmente, foi um momento de abertura de mercado aqui, e o gráfico fez esse posicionamento aí, e foi espelhado para nós. Simples assim. A gente também nem precisa saber de onde veio, né? A gente precisa saber como analisar o gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para um outro ativo. Audi Cade, ó, NZDUSD. Vamos ver o que o NZDUSD quer fazer para nós. Ó, ativo chega em região. Ele tem possibilidade de continuidade de região? Acho difícil ali. Aqui, ó, para mim ainda é queda, tá? Vou mostrar para você o porquê que eu acho isso, ó. Aqui, para mim, ainda é queda. Aqui, para mim, ainda é queda. Todas as vezes que o gráfico faz um movimento, chamado movimento clássico, ele busca sempre fazer um teste naquela região que talvez ele rompeu. Então, aqui, para mim, ó, ainda é possibilidade de continuidade de queda. Cadu, mas ele alcançou uma região de suporte aqui, ó. Alcançou a região de suporte. Só que ele está travado nessa próxima região acima aqui. Ele pode me tirar do trade aqui, ele pode não fazer a continuidade de movimento, e eu posso tomar o loss aqui, tranquilo. Agora, a ideia ali naquela região, pelo que está acontecendo no gráfico, ainda é venda, tá? Ainda é venda. Ó, tomei o loss, vamos ver como que foi o loss? Olha lá, ele subiu, vamos ver o que vai acontecer. Ele subiu um pouquinho, está querendo ficar naquela região. Agora eu entro de novo, porque, olha só, ele fechou exatamente dentro do candle anterior. Então, está acontecendo aqui uma regra, que quem está no treinamento vai entender o que eu estou falando. Ele fechou dentro do candle anterior, barra dentro de barra anterior. Ainda, para mim, é a possibilidade de uma venda. Existe a possibilidade de uma venda, é um movimento de uma venda. Por quê? Como eu disse para você, todo movimento vem testar a região que ele rompeu. Isso, claro, né? Estou falando dentro de um contexto, dentro de um movimento de contexto, dentro de algo que o gráfico está fazendo. E eu vou mostrar para você o porquê da minha entrada ali no começo. Fechou? Está lá. Vou mostrar para você o porquê da minha entrada no começo. Ó, o gráfico chega aqui na região, para você entender, né? A movimentação. O gráfico chegou na região. Região, ó, eu tenho meu suporte aqui e tenho a máxima dessa região aqui, ó, com esse outro candle aqui, ó. Você consegue ver? Então, pronto, está definida a minha região. Eu tenho a máxima da região neste candle aqui e tenho a mínima da região no fechamento desse corpo. Agora, dá uma olhada, ó. O que eu tenho aqui no meio do caminho, ó? Eu tenho o fechamento nessa região, que é o meio da região. Quando este candle aqui fecha no meio da região, com o corpo exatamente nessa região aqui, o que o Cadu faz? Como eu falei para você, todas as vezes que o preço trabalha rompendo uma região, ele retorna para fazer um teste naquela região. Ele pode testar a região ou ele pode retornar para o canal anterior. Quando ele volta aqui, ó, e fecha exatamente no meio, o que o Cadu faz? Eu faço a venda. No intuito dele fazer o movimento no meio do caminho, mas o que ele fez? Ele não fez. Ele foi lá e buscou na máxima da região. Entendi que ele veio buscar na máxima da região. Entendi a possibilidade aqui da venda, porque aqui, ó, até aqui ele é vendido. A partir do momento que ele viesse trabalhar aqui nessa região, aí sim eu poderia trabalhar comprado. Mas como o gráfico está trabalhando aqui, ó, a expectativa é de venda. Por isso a leitura gráfica, ela tem que ser bem feita. Se você aprender como fazer a leitura gráfica em regiões de ponto de interesse, de suporte à extência, você sabe como executar de forma clara o movimento gráfico. E aí sim, tomei o loss ali, tranquilo, né? Ele não fechou no início da região, ou no meio aqui praticamente, né? Porque, ó, se eu colocar a máxima aqui nessa região, as máximas nessa região, ó, ele, eu entrei no fechamento no meio da região, ele foi buscar mais um pouco acima, e depois eu peguei com as duas taxas aqui, entendendo o movimento. Tranquilo, né? Tranquilo, conseguiu compreender? Então, essa é a leitura que a gente tem que fazer do gráfico, ó. Tanto é que o preço ainda, ó, não conseguiu passar daquele movimento. Porque essa é o início da região e, ao mesmo tempo, uma região mais apropriada para a trade, tá bom? Então, como eu digo para você, tem sempre a questão da análise do gráfico, da causa do movimento. Eu tenho que fazer a minha leitura gráfica de acordo com o movimento gráfico. Quando eu faço a minha leitura gráfica, entendo os pontos de interesse. No caso, onde era o ponto de interesse aqui? É esse fundo, tá? O ponto de interesse aqui é esse fundo. Outro ponto de interesse, esse fundo. Outro ponto de interesse, esse topo. Então, se eu conseguir entender os movimentos, compreendendo cada ponto de interesse do gráfico. Então, eu vou lá, faço a minha leitura gráfica, entendo os pontos de interesse para fazer a minha entrada. Você vai conseguir entender o contexto e aplicar, não só o entendimento de como analisar o gráfico, mas de como aplicar a forma correta de análise. Porque, pensa bem comigo, ó. O que que é um ponto de interesse no gráfico? O que que é um ponto de interesse no gráfico? O ponto de interesse no gráfico são regiões que se formam no gráfico, que possuem volume financeiro. O que que é uma região que tem volume financeiro? Presta atenção bem no que eu vou falar aqui. Regiões que tem volume financeiro são regiões que o preço chega e sai com fluxo de movimento. Então, todas as vezes que o preço sai de uma região e chega numa região com fluxo de movimento, ela mostra o que? Valor financeiro. Aqui, ó, no Forex, por isso que a gente trabalha visão Forex e análise binárias, quando o preço chega nessa região e foi o que aconteceu com muito fluxo de venda e sai com muito fluxo de compra, essa se torna um ponto de interesse. É uma região de ponto de interesse onde a sua leitura gráfica tem que findar os seus olhos. Então, aquele topo, aquele fundo bem definido é a região de ponto de interesse do gráfico. Lá no Forex, ou aqui em binárias, que seja que é o mesmo gráfico, mas lá no Forex o pensamento está voltado para correções e continuações de movimento nessa região. Então, sua leitura gráfica, ela tem que estar visualizada nessa região aqui, ó. A sua leitura gráfica tem que estar de olho aqui. Então, do mesmo jeito que o gráfico chega naquela região, o preço tem que sair daquela região com fluxo. Aqui a mesma coisa, o preço chega, eu vejo o movimento de fluxo, o preço sai do fluxo. Ah, Cadu, no mercado aberto seria mais interessante ver? Sim, porque no mercado aberto, você veria o volume financeiro. Então, tem como você analisar o fluxo no movimento. Mas, pensa bem comigo. Todas as vezes que você vê o preço chegando numa região com força, com fluxo de movimento de queda, e ao mesmo tempo saindo da região com fluxo de queda, essa região é um ponto de interesse. Pronto, é um ponto de interesse, ó. É um fundo com ponto de interesse. É um fundo que demonstra, no seu desenho gráfico, ponto de interesse. A mesma forma, quando o preço chega numa região com muito fluxo, por exemplo, de alta, e ele desce com muito fluxo naquela região, novamente é formado ali o quê? Um ponto de interesse. Então, fundos em topos mostram ponto de interesse. Da mesma forma que aquela região, ela suporta muito fluxo, ela expele, ela, como se diz, expande muito fluxo. E o gráfico, ele trabalha assim. Ele expande e corrige, ele expande e corrige. Então, conforme você vai entendendo essas regiões no gráfico, você vai entendendo os pontos de interesse no gráfico. Entendendo os pontos de interesse no gráfico, o que você precisa entender? Você precisa entender qual é o contexto que o gráfico está fazendo, qual é a causa do movimento do preço, para que a lógica do preço tome uma atitude ou de ser corrigida ali, ou de continuar o movimento. Porque a ação do preço naquela região, que é a área do price action dentro da análise gráfica que a gente estuda, a gente vai entender aquele ponto de interesse dentro daquele contexto, para saber se a região é de compra ou de venda. Então, por exemplo, aqui nessa região, ponto de interesse. Ponto de interesse. Eu já identifiquei que é venda. Agora existe uma região. Agora a gente vai definir região. Dentro da região, eu tenho tanto o início da região, como o fim da região. Então, fiz uma entrada no meio da região. O gráfico acabou fechando abaixo. O gráfico fechou abaixo, né? Aliás, acima. Eu fiz uma venda, o gráfico ainda fechou acima. O que aconteceu ali, ó? Eu fiz uma venda e o gráfico fechou assim, ó. É como se o preço estivesse fechado aqui, ó. O preço fechado aqui. Então, ele fechou acima. Tomei loss, mas entendendo o movimento, fui lá e vendi e fiz a movimentação. Por quê? Porque pelo ponto de interesse que o gráfico aplica, dentro do contexto, dentro daquilo que o gráfico está fazendo, dentro do movimento, pela leitura do gráfico, que eu estou fazendo nessa região, para a execução do meu movimento, é venda nessa região. Você viu como se torna mais fácil fazendo essa leitura? Ó, como eu falei para você do loss aqui, ó. Então, o preço fechou um pouquinho acima. Entendi que, na verdade, ele foi buscar um pouquinho acima, ó. E aí, depois entrei com mais duas taxas. Tranquilo, tá? Isso é entendimento gráfico. Assim como aqui em Aldicade, ó. Eu entendi que esse movimento aqui era a possibilidade de venda, chegou na região venda. Agora, ele chegou aqui, ele parou novamente por causa de algo lá atrás. Agora, ele está fazendo um movimento de alta, como eu falei, ó. Rompeu a região de equilíbrio. Se ele romper a região de equilíbrio, chegar em região de desequilíbrio e continuar rompendo, aí o interesse dele é buscar lá em cima. Ou ele pode chegar aqui na região de equilíbrio, que é um ponto de interesse, ó. Ponto de interesse, ponto de interesse. Ele pode chegar aqui e despencar. Ou como ele pode continuar subindo. Então, quando você fizer essas leituras gráficas, você tem que fazer o quê? Aprender como fazer a leitura gráfica em região de ponto de interesse para operar o suporte de resistência. Quando você compreender isso, vai ficar muito mais claro para você aplicar os seus trades. Agora, existe um método, um passo a passo. Existe um passo a passo, onde você começa a aprender a base de tudo da análise. A análise, ela tem o começo. A análise tem... Ela tem começo. Ela tem meio. E tem fim. Então, você não pode chegar na análise. Você está aqui, ó. No início da análise, por exemplo, você está tentando identificar o que o contexto está fazendo. O gráfico está fazendo. Você não pode chegar e falar assim, bom, eu não estou entendendo o que o gráfico está fazendo direito. Eu vou lá direto no padrão de vela, ver se aplica um padrão de vela. Aí a pessoa vê isso aqui, ó. Ah, um arami. Ah, aconteceu um arami aqui. Só porque é um arami, eu vou vender. Só porque é um arami, você vai vender? Não, não é assim que funciona. Ou melhor dizendo, né. A pessoa fala assim, ó. Olha aqui, ó. O engolfo. O engolfo. O gráfico está no pequeno canal de alto. O engolfo. Vou sair comprando. Só olhando aqui, ó. O padrão de vela. O que acontece? Você vai olhar só a execução do movimento? Não. Está errado? Você precisa primeiro entender a causa do movimento do preço, o contexto do preço. Trabalhar, entender, fazer o encaixe nas regiões com a tendência e movimentação do preço na região, né. Que é ver a lógica ali do preço, ver o price action, ver a ação do preço. E aí sim você tem autorização para fazer o seu trade. A região de execução pode, como eu fiz aqui, que eu tomei um loss, você viu que eu escolhi uma opção de entrar no início da região. Então você tem a opção de entrar tanto no início da região ou no final da região. Vai depender daquilo que você não vê no gráfico ou enxerga. Então isso pode atrapalhar na execução. Então, agora, não impede de você entender que você não pode sair do ponto A e ir direto para o ponto C na hora da análise. Tem um passo a passo de como fazer a leitura gráfica. Passo a passo de fazer a leitura gráfica. Você tem que aprender como fazer a leitura gráfica passo a passo. Assim como você não pode sair do ponto B, vir para o ponto A para depois ir para o ponto C. Não, você tem que fazer uma leitura gráfica, ver no gráfico, região, tendência, padrão de vela, volume ou fluxo do movimento do mercado. Então, esse passo a passo, ele vai fazer parte da sua vida. Ele vai fazer parte da análise direta da sua vida. Por isso que você viu alunos ali falando, Nossa, agora eu estou consistente todos os dias. Agora, nunca tinha acontecido isso comigo, como o aluno falou ali, que ele já tinha experiência, já tinha conhecimento, mas ele queria se aprofundar. E agora as coisas estão se encaixando, porque ele entendeu o que ele fazia de errado. Ele compreendeu o que ele não sabia no gráfico, ele entendeu fazer essa leitura passo a passo. E as coisas começaram a encaixar. Para um aluno que já vem com muito tempo de frente do gráfico, mas não tem consistência, qual vai ser o trabalho que ele tem? Ele vai ter que esquecer aquilo que ele aprendeu de errado, para entender o método de como analisar a análise gráfica de forma correta. Então, ele tem um trabalho de renovação da mente. Ele vai esquecer o que ele fez de fazer de errado e vai começar a fazer o certo, corretamente. Agora, quem chega novo, que não tem esse tempo de mercado, ou que não tem essas falhas e está começando agora, é melhor ainda. Por quê? Porque ele já vai começar a aprender da forma correta. O seu tempo de maturidade nesse processo de aplicar o passo a passo na leitura gráfica, entender como fazer a leitura gráfica passo a passo, entender como fazer a leitura gráfica nas regiões de ponto de interesse, suporte e resistência, vai ser muito mais tranquilo. Por quê? Porque a mente dele está... é que nem um HD de computador, né? Está limpa. O disco rígido ali não tem nada gravado. Então, ele vai começar a gravar aquilo de forma tranquila, num passo a passo, de uma forma rápida, onde ele vai conseguir entender e começar a colocar na prática. Então, essa é a proposta do treinamento. Você que tem muito tempo à frente do gráfico e não tem resultados, você vai precisar recalcular a sua rota, fazer uma metanoia, voltar a se converter em 24, em 360 graus, converter a sua visão em 360 graus, porque você está indo para o caminho errado. Então, você vai recalcular a sua rota, vai fazer uma metanoia, do grego significa retornar, e vai começar a enxergar o gráfico de forma correta. E você que nunca viu isso e quer aprender de uma forma correta, você vai começar a ver o passo a passo, de forma simples, tranquila, de passo a passo, para que você almeje os seus resultados. Então, a proposta do treinamento engloba tanto a pessoa que tem tempo de gráfico, como a que não tem tempo de gráfico. E aí, você vai aprendendo a fazer leitura gráfica, entendendo as regiões de ponto de interesse, suporte e resistência, e sabendo aplicar a execução do preço, fazer a lógica do preço ali, o price action, a ação do preço na região, porque você entendeu a causa do movimento, você entendeu o porquê de operar aquele suporte e resistência, você entendeu o porquê de operar aquela tendência, você entende a análise do gráfico, você está sabendo o que o gráfico está te dizendo, para você fazer a sua entrada. Tá bom, pessoal? Hoje é domingo, né? Eu vou ficar por aqui, ó. Fiz aqui um 3x1, bati uma meta aqui, tranquilinho. Você quer fazer parte do treinamento? Os links estão aqui. Quer acelerar os seus conhecimentos? Quer parar de perder tempo? Quer parar de dormir na selva? Se você fica dormindo aí na selva, você sabe o que pode acontecer, né? Então, você tem a capacidade de aprender, de uma forma com lógica e razão, acelerando seus conhecimentos em bem menos tempo. Então, é um método que eu aplico aí para os alunos, quem é aluno sabe, onde você realmente vai aprender a análise gráfica. E aí, por mérito, você vai conquistar aí os seus resultados. Você que ainda está aqui só no YouTube, ainda não é seu aluno, não é aluno, você também pode continuar assistindo as aulas aqui do YouTube, assim como os alunos assistem, tá? Porque essas aulas do YouTube é um complemento do treinamento, para quem não sabe. Aqui você vai expandir tudo aquilo que nós aprendemos no treinamento. na questão prática, o entendimento prático. Então, você pode acompanhar aqui, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que você é muito bem-vindo aqui. Todos os dias eu trago aulas aqui. Não esquece de clicar em notificações para você não perder nenhuma aula que eu subo aqui. Dá uma olhada, ó. Ó que lindo, ó. Ó que movimento lindo. Eu fico maravilhado com a análise gráfica, quando eu vejo o gráfico trabalhando de acordo com aquilo que ele me mostrou, né? A gente só faz aquilo que o gráfico faz. A gente não inventa. A gente só faz o que o gráfico faz. Tá bom, pessoal? Amanhã, segunda-feira, um ótimo início de semana. Vou estar aqui todos os dias trazendo conteúdo para vocês. Qualquer dúvida, só entrar em contato aí. Os links estão abaixo na descrição ou aí abaixo do banner do meu canal do YouTube. Tá bom? Fica com Deus. Um beijo no coração. Uma ótima semana a todos nós. Até amanhã. Para mais uma aula. Para mais um trader. Um trade, né? Para mais um trade. Fui. 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 Tchau, tchau.